. 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 e hoje quem perder está fora tudo para termos mais uma tarde de muita emoção aqui no Futsal Feminino que vai dando o que falar realmente estamos atingindo praticamente o Brasil todo com a transmissão pelo canal da CBFS TV e muita repercussão hoje teremos três partidos aqui no Ginásio da Neva o Londrina e Juventude você vai acompanhar a partir de agora às 15 horas, então portanto rola a bola para a equipe paranaense do Londrina contra o Juventude de Dourados no Mato Grosso do Sul logo em seguida às 17 horas a ADEF recebe o Grêmio Amazônia ADEF do Distrito Federal ou Grêmio Amazônia de Amazonas e o último jogo do dia o São José enfrenta a UZIPA São José de São Paulo enfrentando a UZIPA de Patinga, Minas Gerais o Star Cascavel Futsal já está na semifinal e espera o vencedor do segundo confronto do dia o confronto da ADEF e do Grêmio Amazônia já que quem perder está fora então a expectativa é de muita emoção na tarde de hoje aqui no Ginásio da Neva boa tarde boa tarde Pi, boa tarde a todos que nos acompanham hoje tem tudo para ser grandes jogos tendo em vista que quem perder já está fora então acredito aí que todos os jogos vão ser emocionantes todas as equipes vão batalhar aí desde o começo do jogo para poder fazer um bom jogo e buscar a vitória para poder garantir a sua vaga na semifinal tá certo o Londrina foi o primeiro do Grupo A passou aí com duas vitórias enfrenta o Juventude que não venceu ainda na Taça Brasil enfrentou enfrentou o Juventude que foi o quarto colocado do Grupo B tem vantagem você acha que tem favoritismo por isso já que o Londrina classificando bem o Juventude não tão bem mas passando chegando a fase de quartos de final ou você acha que o campeonato agora mudou é outro campeonato ah eu acho que a fase de grupo ainda está ali na ansiedade ainda você pode classificar né com ali com terceiro lugar tudo mais só que agora nas quartas é mata-mata né então a intensidade do jogo vai ser diferente a emoção do jogo diferente a equipe do Juventude se mostrou está preparada aí para enfrentar grandes equipes então acredito que não tem favoritismo você está vendo aí 26 graus faz um um certo calor aqui em Cascavel já que começou a Taça Brasil começou ali por volta dos 6 graus tivemos um domingo com chuva aí uma temperatura baixa aqui no Oeste Paranaense hoje já chegamos aí na quinta-feira com 26 graus uma temperatura gostosa para jogar com 50% de umidade do ar e nós falamos aqui direto do Ginásio da Neva onde a bola vai rolar e promete muitas emoções nas quartas de final da Taça Brasil da 14ª edição da Taça Brasil Sub-20 que vai dando um show quantas atletas passando por aqui em Cascavel e dando conta do recado realmente nível técnico já que espetacular da 14ª edição da Taça Brasil Sub-20 não as meninas vem mostrando é um grande nível técnico né independente de serem mais novas tem vários talentos aqui que eu tenho certeza que vão daqui a alguns anos está aí disputando grandes competições no adulto e você que está chegando agora já vai compartilhando a nossa live aí se inscrevendo no canal da CBFS TV mandando esse link também para seus grupos de WhatsApp vamos vamos prestigiar o futsal feminino que vai dando um show esse ano nós já tivemos a Taça Brasil adulto aconteceu lá em Campo Grande também foi um espetáculo a parte e agora esse o mais tradicional campeonato nacional de futsal vai dando show na categoria Sub-20 também estamos próximos aí já de iniciar o protocolo do jogo as ecções dos hinos do hino da FIFA o hino do Estado do Paraná e também o hino nacional brasileiro porque está chegando a hora de começarmos a contar a história de juventude Londrina uma equipe do Estado do Paraná e outra equipe do Mato Grosso do Sul Cristiane Souza vamos com tudo Londrina a Aninha Martinazo está de folga hoje Solondrina boa você acompanha aí na sua tela as equipes perfiladas no centro de quadra do lado direito o Londrina com o uniforme azul e do lado esquerdo evidentemente a equipe do Juventude vamos aos hinos do Estado do Paraná e também o hino nacional brasileiro aqui se a gente se tornou o país no centro e a gente se tornou a terra no centro de concentrado com o deshalb o nosso é em o o Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Então, a equipe do Juventude está tentando se organizar, se encaixar para conseguir ir para cima do Londrina e fazer algumas jogadas de maior perigo. Caetano, já colocou o sininho. Caetano, Dani, já acha a paralela com a Fernandinha. Brigou com ela, Brigou com ela, Camille. Brigou com ela, Camille. A Capita chegou, cortou, colocou para fora. É lateral para Londrina. Vai chegando, vai deixando o seu recado aqui Vai dando o seu alô Você que está torcendo para o Juventude Você que está torcendo para o Londrina Você que torce pelo futsal feminino E está acompanhando aqui na CBFS TV O Mago 7, bora Juventude Edenilza Santos, bora Juventude A Natália Castro também torcendo para a equipe De Dourados Já para o Londrina tem a Gabriela Vitória E a Núria Nicole, olha a batida aí De longe da Dani Você vê no replay, chute A bola passou ali no lado esquerdo Sem trabalho para a goleira Thaís O Londrina subindo a marcação, né Jaque? E aí que está complicando um pouquinho a saída de bola do Juventude Essa ligação direta sempre favorece a defesa Sim, sim, não A equipe do Londrina está muito bem encaixada para marcar lá em cima Então com isso o Juventude tem que tentar Achar algum espacinho ali Está tentando as bolas mais longas Mas ainda com muita dificuldade Olha aí a Dani está na área Trouxe para a esquerda, bateu O Thaís fez a defesa Chegou pela primeira vez o Londrina Já aqui Já vai embalado com a Fernandinha A bola Ah, o Londrina que estava tentando, né Encontrar também espaço ali E conseguiu uma boa jogada Mas a goleira ali Thaís estava muito bem posicionada E conseguiu fazer mais uma defesa nesse campeonato Giovana Giovana já liga A bola bateu na trave Voltou Caetano Aí sentiu A Caetano Daqui a pouco a gente revê esse lance Um lance totalmente despretencioso A bola explodiu na trave Duda Lindo corte em cima da Camille Soltou o Dani Foi pisar para concluir A bola escapou Dani Fernandinha daí Ela adora Bateu em cima da defesa Capita Colocou para fora Olha só A Giovana chutou E foi direto na trave Quase Quase já que A goleira do Londrina faz o gol Essas goleiras aí estão com uma boa pontaria Ontem a gente teve o gol da Júlia No adulto do Stein E hoje a Giovana Dando um chute Que ia pegar Se fosse um pouquinho mais baixo Ia pegar a goleira de despreparada A Júlia além de fazer um gol ontem No jogo do Stein E Maringá Pelo campeonato paranaense Feminino adulto Ela também Logo em seguida Ela tentou outro chute E a bola explodiu na trave Quase que ela faz Dois gols em seguida Não foi É uma baita pontaria né Tem que dar umas treinadas Com essas goleiras aí Porque Tem jogadores de linha Que não tá tendo tanta mira Como elas Ó Camille Soltou o pé Chegou pela primeira vez O Juventude Jaquim Ah o Juventude Tá se encaixando Tá começando A pegar ali O entrosamento Nesse jogo Então Logo logo Elas vão criar uma jogada De maior perigo ainda Jaquim não pintou Nem um coraçãozinho agora Até agora hein Já Torcida tá No nosso Youtube No Youtube da CBFS TV Tá na hora da torcida mandar né Jaquim Torcida tá acordando ainda É o Soninho pós-almoço Acesse Bora lá Mandar os coraçãozinhos Azul Pro Londrina E o É o laranjadinho Pro Juventude Pode ser o laranja Pode ser o branco Pro Juventude Laranja ou o branco Aí pro Juventude Você que está chegando agora Dá o like Se inscreva No canal da CBFS TV Olha a Dani Bateu A defesa Da Thaís O jogo está movimentado Caetano Saiu na defesa A Duda Camisa número 10 Ali do Do Juventude Pediu pra ter calma Na saída de bola Pra tentar puxar o contra-ataque Enquanto isso Vem o Londrina Fernandinha colocou na frente Aí a pancada Batando Fernandinha Ela passou pela Camila E soltou o pé Não deu para a goleira Thaís 1 a 0 Londrina Já que A Fernandinha Aqui é uma excelente jogadora Eu acompanho ela Desde quando ela estava Jogando no Toledo Ali Ela tem um grande Diferencial Um chute muito forte E saiu aí com Um bom aproveitamento Nessa finalização 1 a 0 Pro Londrina E com isso Deixa o jogo mais intenso Obriga né A jogadora do Juventude A sair um pouco mais Pra poder buscar o empate É A gente sabe que tem muito Jogo pela frente ainda E o Londrina já Tá com o placar favorável Com 6 minutos Com 6 minutos De jogo agora Tabelinha Olha a batida Tava A Camila E bateu ali Buscando a A Duda Não E tá A Duda Do Londrina Marcando a Duda Do Juventude Né A Duda Fixa Do Londrina Camisa número 6 A capitã da equipe Com a Duda A pivô Do Juventude Bia Primeira participação Da camisa número 8 Na partida Sobrou ali pra Vivi Vivi já tentou buscar Camille Esse passe Tá Tá atrapalhando um pouco A condução Ofensiva da equipe Do Juventude Jaque Elas tem que ter mais calma Na hora de dar o passe Porque vai ser fundamental Pra elas poderem Construir uma jogada Né Tando em vista Que elas buscam Muita pivô Delas Que é a Duda É uma grande destaque Também da equipe Delas É É uma das poucos pivô Que a gente consegue ver É Que se encaixa certinho Então essa é a grande jogada Né Que o Juventude Tá tentando fazer Mas infelizmente Ainda não tá conseguindo Bia Tentou ali Já saiu cortando a Camille Deu um tapa esperto Pra Vivi A Vivi tinha a linha de passe A Duda foi Aí bateu na mão da Duda Mas a Duda foi inteligente Ali Ela esperou um pouquinho Segurou Fechou a linha de passe Da Da Vivi Depois acabou explodindo Na mão dela ali É falta Para o Juventude A primeira falta do jogo Falta do Londrina O que a gente vê também Né Jogos disputados Já que mais jogos leais Né A gente não vê tanta Tanta maldade assim No jogo de futsal Principalmente feminino Sim Não As jogadoras Às vezes faz alguma falta Sim Mas é falta De jogo Né Coisa de jogo Não vê nada assim De Tão agressivo E isso É tanto na base Como também no adulto Eu gosto muito do feminino Por conta disso Olha que lance perigoso Ali para o Juventude Dani já vem puxando Contra-ataque no Londrina Deu uma acalmada Soltou com a Duda Trabalha com a Bia Camisa número 8 Fernandinha A Duda achou a Dani Já entrou pisando Explodiu E a Dani soltou o pé ali A Duda No carrinho Olha só O lance da falta A Duda Soltou o pé A bola Explodiu ali Na capita Olha a batida Na trave Vem o contra-ataque Do Juventude Para lá Para cá A Bia Deu o carrinho A Duda Atirou Que lance Olha o lateral Ali A Duda chegou Batendo E a Bia Infelicidade da Bia Estava sozinha A bola Explodiu na trave Não entrou A Duda puxou Um excelente Contra-ataque Para a equipe Vem a Dani Jogo lá e cá Ficou aberto Foi justamente O que você falou Já que O Juventude Atrás Vai ter que sair Um pouquinho mais E o jogo Ficou mais franco Vai ser muito jogo Do contra-ataque O Londrina Querendo ampliar O Juventude Querendo empatar Com isso vai dar Mais intensidade Para o jogo Vai ficar um jogo Bacana de acompanhar E a intensidade Para as meninas Está bem quente Aqui no ginásio Mas são duas equipes Que vem de cidades Que fazem bastante calor Então já estão Então já estão um pouco Acostumadas Xexê Que matada Essa da Xexê Enjoada ela Girou Explodiu Em cima da Bia É a segunda opção De pivô Que o Juventude Tem É ela É difícil A gente achar Uma E o Juventude Tem duas Sim, sim Tecnicamente Duas grandes pivôs A equipe Do Juventude A matada Que a Xexê Deu ali É de quem conhece Eu não daria Essa matada A bola Que ia me matar Na verdade Olha Não, tem que ter Ter muita habilidade Para poder dominar Algumas bolas E a gente vê Que as meninas Estão novas Já vem aí Tendo esse diferencial A Yasmin Camisa número 15 Do Londres Uma batida A defesaça Da Thaís Que lance da Dani Agora vem o contra-ataque Xexê Já levou na paralela Tentou fazer o corte A bola explodiu Tocou ali na Tocou ali na Bia Foi para fora Capita Tentou buscar Aí a Capita De uma engrossada Jogou para fora Não, e a gente Já tinha destacado Que a Thaís Vem fazendo um bom jogo E hoje ela está Mostrando aí de novo Que é uma excelente goleira Dani Trouxe para lá Para cá Veio para dentro Caiu na canhota Bateu em cima da Capita Tiro de canto Para o Londrina Fazendo uma partidaça A Dani Novamente Olha aí a batida Para dentro Buscando a Yasmin E agora Vem o contra-ataque Xexê No meio da rua Chutou A Giovana Estava esperta Tentou surpreender A goleira do Londrina É que não tinha muito O que ela fazer ali Não tinha ninguém Acompanhando ela Então tentou aproveitar Aí uma chance Mas a goleira do Londrina A Giovana Estava bastante esperta Olha aí A Thaís Já ia passando Da linha da bola Conseguiu se recuperar Aí a Capita Jogou para fora ali Segunda da camisa 7 Você percebeu Que tem bastante jogadora Que são ambidestras Você não consegue identificar Qual perna Que elas chutam No meu tempo Ou se era destra Ou se era canhota Também a Jaque Falando no meu tempo Parece que a Jaque é velha Já que está novinha Está com o joelho Bom ainda Está 100% Vou até jogar Domingão Nós foi vice-campeão Aí do quadrangular Estamos bem Estamos bem Bia Chegamos na metade Do primeiro tempo 1x0 Londrina Fernandinha Aí a VV saiu Com bola e tudo É que eu falo No meu tempo Porque eu não joguei Sub-20 Então foi do 17 Para o adulto Então o 17 Está meio longinho Está explicado Então Olha a batida Bola para fora E você vai acompanhar Nesse mesmo link Não precisa sair daí não Próximo jogo Da tarde Às 17 horas Você vai acompanhar A DEF Do Distrito Federal Contra o Grêmio Amazônia Olha aí A Duda Chegou desviando Ela é perigosa São poucos lances Que a gente vê de cabeça No futsal Mas ela já tinha dado grito Que era para alguém jogar por cima E ela entrou ali Mais uma jogada de perigo Para o Juventude O Juventude está Começando a gostar do jogo Está indo para cima E começando a levar mais perigo É Está gostoso Eu estava falando que Às 17 horas Tem o Segundo jogo Segundo jogo Das quartas de final Entre a DEF Do Distrito Federal E o Grêmio Amazônia Do Amazonas E depois Olha a defesa aí Da Thaís Depois o último jogo Das quartas Nós teremos A equipe do São José Contra a UZIPA De Minas Gerais São José De São Paulo Caetano Para lá Para cá A Camille não entrou na dela Já protegeu A camisa número 14 Bateu na paralela Tirou o perigo Ali A Karina entrou no jogo Ela que marcou duas vezes Na vitória contra a DEF O primeiro gol dela Foi uma pintura Pombo Na gaveta Da goleira Da DEF Caetano Bateu com estilo A Vivi Desviou Colocou para fora Lateral para o Londrina Bia Caetano Voltou na Bia A Bia vai buscar Lá dentro As minhas A bola passou na frente Caetano Caetano subiu Lindo o lance da Duda Qualidade técnica Na camisa 10 Do Juventude Londrina Evidentemente já percebeu A ligação direta Já que ela coloca Uma na frente da Duda E uma nas costas Da Pivô Sim Dificultando qualquer Movimentação Da Duda E isso que o Juventude Está tendo dificuldade A Karina por baixo Cortando A Capita Lindo chute Desvio ali Da goleira Giovana Tiro de canto Para o Juventude Giovana em dois tempos Fazendo a defesa E já fazendo a ligação Direto na frente Com a Caetano Sai o Thaís E aí a Capita Providencialmente Fez o corte Colocou para fora Bia Karina Capita Ligou a Duda Vai aos trancos E barrancos A Duda ali Ficou sentindo A camisa número 10 Do Juventude E o jogo O jogo está bom O jogo está bastante pegado Pelos resultados Que o Londrina Veio fazendo Ao longo da competição Acredito que alguns Colocaram ali Como favorito Mas a equipe do Juventude Vem se comportando Muito bem Está tendo bastante dificuldade Em criar as jogadas Por conta Da marcação Do Londrina Que estão anulando A pivô do Juventude Mas a Juventude Vem chegando Vem tentando E acredito que logo logo Elas possam estar fazendo um gol Faz um tempinho Que eu não converso Com a galera aqui E a galera está dando Seu alô Coraçãozinho vermelho Para o Juventude Coraçãozinho azul Para o Londrina A Mayara Brum Torcendo para o Juventude A Gabriela Vitória Torcendo para o Londrina A Carmen Lúcia Torcendo para o Juventude O Danilo falando Vamos para cima Tubarão Tubarão Olha que pancada Da Yasmin Do meio da rua Trouxe para dentro Segunda bolada Na trave do Londrina Já aqui Um belíssimo chute A goleira Thaís Acabou ainda sentindo Ali na volta Que a bola bateu na trave Voltou nela Mas tem que destacar A equipe do Londrina Tem um chute muito forte Muito preciso Segundo a bola na trave Elas estão chegando Estão Se entrosando Cada vez mais E com isso Ganhando mais confiança Durante a partida A Vanessa Lima Que é da CERC O CDB Lá de Campo Grande Está falando Torcendo para o Juventude Em especial Para as atletas Vivi e a Camille Que são de Campo Grande São da equipe Da CERC O CDB E a mamãe da Bia Chegou A Simone Martins Que não perdeu Nenhum jogo Da filhota Chegou e mandou Seu alô aqui A Bia Atleta Camisa número 8 Do Londrina Karina já chegou Subiu A bola escapou ali Não conseguiu matar Yasmin Ó a Tami Passe muito longo Para Yasmin Não conseguiu Chegar A Brenda Correia Torcendo para O Juventude Mandando um coraçãozinho Amarelo aqui O Tudo em Casal Está falando Estou acompanhando A excelente transmissão De vocês Aguardando a máquina amarela Entrar em quadro Às 19h Contra o Ipatinga Dá-lhe São José Valeu Obrigado Hernani Pai da jogadora Andressa Marcondes Da Aguaí do Vale Show Tem 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 a tarde toda Para acompanhar O futsal feminino Olha a Dani Trouxe para a esquerda Bateu Em cima da capita É isso que eu falo Píder Elas seriam Me dessas Você vai achando Que vai chutar Com uma perna Do nada Corta para a outra Fica difícil Marcar um jogador Assim É Ela é diferente Ela é diferente A Dani Chegou cortando a Vivi Colocando para fora É tiro de canto A Laura Fernandes Se fosse no gol Se fosse no gol Se fosse no gol Fernandes 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 Não voltou mais para o jogo Fez o gol Perito de tempo Fernandes Fernandes É como o jogo Eliminatório Já que Tem muito tempo Ainda pela frente Também não é hora Do desespero Um a zero Um placar Dentro do futsal É muito fácil De reverter Mas só que o Londrina O primeiro tempo Os números aqui Mostram Tantos chutes E principalmente Bolado na trave Mostra que o Londrina Está sendo superior A equipe do Mato Grosso do Sul Por enquanto Sim A equipe do Londrina Vem fazendo uma excelente partida É um time muito bem encaixado É Eu não sei como que é a equipe do Juventude Mas a equipe do Londrina Que eu acompanho mais São meninas que já jogam junto Há um tempo Algumas até jogam no adulto Então já tem um entrosamento Um pouco maior E com isso Consegue fazer um jogo Melhor do que o do Juventude Mas o do Juventude Vem ainda buscando Vem tentando criar As suas jogadas E tentando levar O seu perigo Contra a equipe do Londrina Regina Zancheta Ou Zancheta Aí me perdoa A pronúncia Ela está falando aqui Parabéns pela transmissão Faz tanto tempo Que eu não assisto O jogo das meninas Com a transmissão tão boa Aí a gente vai O delírio Né Jaquim Aí é pro Narrador e a comentarista Ficar Dando aquele sorriso Lá Comemorando Que a gente comemora Os comentários Como se fosse um gol Esse é o nosso gol Esse é os nossos golaços Que a gente está marcando Ao longo da Taça Brasil Você está ligado Na CBFS TV O canal de futsal do Brasil Receba Acompanhando a Taça Brasil De futsal Sub-20 No oeste do Paraná Em Cascavel No ginásio da Neva E vem a Dani Novamente Já entrou Bateu Explodiu Pra fora A Dani perdeu um pouquinho Ali o O ângulo Acabou chutando Pra fora Você que não se inscreveu ainda No canal da CBFS TV Está na hora Vai lá Dá um like Se inscreva aí Deixe seu comentário E compartilhe Esse link O link do Youtube Para mais pessoas Vem o Londrina Dani Trouxe pra dentro Explodiu Em cima da Capita Vai sobrar a Katami Vai daí? Não Preferiu Olha a batida Da Karina A mamãe da Camille A Marciele Está pedindo o gol dela Mandando um alô Aqui pra filhota Olha aí Quem sabe agora Olha a batida da Camille Por cima Quase deu Joaquim Olha lá Ouviu os pedidos E foi pra cima Não, mas a equipe do Juventus Está chegando Está tentando Viu que com o pivô Não está dando certo Então está tentando finalizar De uma média distância Mas ainda está com um pouco De dificuldade Essa tentando finalizar É que com que a gente O povo É de origem 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 É ir Olha a batida, Thaís embaixo Se não fosse a Thaís A vantagem do Londrina estaria muito maior 1 a 0 Gol da Fernandinha A Capita cobrou pra fora Yasmin Achou lindo o passo pra Dani, bateu pra fora Já que Não estou desejando nada pra ninguém Mas o que o Londrina já errou de gol E tem aquele ditado Quem não faz toma né Exatamente, aquilo que eu comentei né A goleira Thaís vem fazendo grandes defesas Salvando a equipe do Juventude E é que nem que aconteceu No jogo do Juventude contra o Grêmio Acabou tentando, tentando Não fez, o Grêmio foi lá e abriu o placar E até ganhou aquele jogo Então a equipe do Londrina Tem que tomar cuidado que o Juventude Tá indo pra cima, tá tentando achar seu espaço Segunda falta do jogo Segunda do Londrina A Duda está autorizada E vai daí Soltou o pé Giovana A Duda fez a Giovana trabalhar E agora vem o contra-ataque Tami Tocou errado Vivi vai sair na cara do gol Vai bater, bateu Giovana Restando um e vinte e seis Dois lances do Juventude Aí ó Jaque Juventude já tentou Já tenta equilibrar Pedido de tempo Da técnica A Jane já sentiu que o Juventude Veio pra cima A técnica do Londrina Não, o Juventude Tá precisando colocar mais pressão Tá precisando criar né Mais jogada Pra levar perigo Pra equipe do Londrina E as saídas de bola Que o Londrina tá fazendo Tá dando grandes contra-ataques né Pro Juventude O Juventude só precisa saber aproveitar É o que muito acontece É que às vezes a Duda dispara E não tem ninguém ali Pra ela tocar a bola E isso acaba atrapalhando o contra-ataque Tá dando grandes contra-ataques E aí ó 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 Aí, ó. A Jaini, pelo jeito, não tá gostando muito da postura da equipe. Já pediu o tempo ali mesmo que for. Faltando apenas 1h23 para terminar o primeiro tempo. Tentou dar aquela corrigida na casa ali. Vamos ver o que Londrina apresenta aí nesse restinho de primeiro tempo. Duda. Acha Yasmin. Duda. Fez a movimentação. Já buscou a Yasmin. Ela atravessou a quadra. Soltou para a Tami. Vai daí. Tami bate forte, bate firme. A camisa número 14. Explodiu ali mais uma em cima da capita. Mola para fora. Dani. Arbitragem ali limpando. Eu achei bonita essa camisa da arbitragem, hein, Jaque? Eu tô até querendo uma para mim. Será que não rola uma para ti ali? Bonita, né? É aquele marca-terço que você veio de longe. Mas eu achei bonita demais. Combinou com o preto, tudo. Tá tudo combinando. Vamos ter que investigar se não rola uma. Se não sai uma ainda até o final. Olha a bola para fora. Na verdade eu quero uma camisa de cada equipe, né? Eu vou tentar pegar uma do Londrina, uma do Juventude. Ampliar minha coleção. E a arbitragem aqui tem a sua torcida. Acho que é a maior torcida da arbitragem do futsal e futebol brasileiro. Ó, a qualidade da Jane. É, conhece, né? Ah, jogadora de seleção brasileira. É. Ex-jogadora do Londrina. É a treinadora do adulto. E aí do sub-20. Essa conhece muito bem. É isso. Sabe como domar a sua parceira, né? Vou efetivar ela no nosso rachão, Jaque. Ô, Pio, fiquei sabendo. Você perde uns rachão aí, hein? Não tenho coisa nenhuma. Você dá visão de reforço, né? Não. É, mas me passa a data desses rachões que eu quero vir dar uma analisada. Quatro segundos. Fim de primeiro tempo aqui no Ginásio da Neva. Taça Brasil sub-20. Por enquanto vai dando Londrina. 1x0 o gol de Fernandinha. Soltando o pé. Batendo o cruzado. Aquela canhota esperta dela. Abriu o placar para o Londrina. Nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E aí fecha ali no Legenda Adriana Zanotto 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 E a Amandinha Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto